A gente acompanha todos os anos a busca das escolas de samba por verbas para realizar os desfiles, tanto dinheiro público quanto privado. Infelizmente, muitas agremiações não reaproveitam materiais de outros anos, ou matéria-prima que possa também ser reaproveitada. Mas na capital, funcionários da Concap tiveram uma iniciativa, dar um destino ecologicamente correto para parte desse lixo, digamos, milionário. Sai o Rei Momo, entra o Rei Ciclagem. O personagem criado pelos funcionários da Concap, a Companhia de Melhoramentos da Capital, faz parte de um projeto que chama a atenção para o desperdício de materiais durante os desfiles do Carnaval. Colocamos uma caixa estacionária no final da passarela. Todas as pessoas que brincaram o Carnaval, em vez de jogar na cidade, jogar por aí, poluir meio ambiente, a gente convidou para eles colocarem esse material dentro dessa caixa. E essa caixa a gente trouxe para cá e agora está tirando todos os materiais nobres que tem em cada fantasia. Mais de 700 quilos de fantasias foram depositados na caixa coletora. O material foi levado para o pátio da Concap, no bairro Itacorubi. As penas, plumas e pedras, materiais nobres, serão reaproveitadas nas fantasias dos próprios funcionários da empresa no ano que vem. Mas já tem escola de olho nesse lixo luxuoso. A escola do Morro do Céu demonstrou interesse em retirar aqui nas dependências da companhia para estar utilizando e confeccionando os adereços que eles vão utilizar no Carnaval. E o material que a gente não conseguir reaproveitar e separar ali pedras, colares, penas, com possibilidade de confecção de novos adereços e o que o pessoal do Morro do Céu também não retirar aqui na Concap, a gente vai encaminhar para o aterro sanitário. Ao todo foram recolhidas pela Concap mais de 3 mil toneladas de lixo em Florianópolis durante o Carnaval. Foram 73 toneladas só no centro da cidade. Essa daqui é apenas uma parcela pequena desse lixo. Uma tentativa dos profissionais da limpeza de fazer algum tipo de reciclagem. Um trabalho bem difícil. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, essa fantasia. A armação de metal poderia ser usada para fazer alguma outra coisa, poderia ser reciclada, mas ela está cheia de cola, cheia de espuma. Esse material vai ter que ser encaminhado para o aterro sanitário. O que a gente poderia fazer, só que é um processo muito trabalhoso, é retirar todos esses materiais para reaproveitar e reciclar, no caso, as armações de metal e as ferragens contidas ali nos adereços. Só que o trabalho envolvido para isso, com o que a gente consegue efetivamente reciclar, é muito pouco. Milhares de reais, em grande parte, dinheiro dos nossos impostos, jogados no lixo, ocupando aterros, poluindo o meio ambiente. O reciclagem e os especialistas em limpeza têm uma mensagem bem séria sobre isso. Se as escolas tivessem uma integração, até mesmo escola de primeira e segunda divisão, para estar reutilizando esse material, quem sabe o carnaval conseguiria ser feito com um custo baixo, um valor investido menor e o impacto ambiental seria muito menor. Reduza, reutilize, recicle todo o material e tenha um mundo, um planeta melhor de se viver e ele está em nossas mãos. Se eu reciclar, a gente te convido. Cuide do meio ambiente e cuide do planeta, que é a nossa casa.